Olá, seguidores do Conexão Sanders. Razão de aspecto, cinemação, wannabe nerd, jetro.com.br, correio brasilense. Vamos agora para o último filme da cobertura do festival. Último, trigésimo, sexto filme. Quem diria, hein? Tá acabando mais um ano. Bom, mas vamos lá. Esse filme é Relieve, que é exatamente Reviver, que é um suspense policial com ares de sobrenatural, pelo menos na premissa. Eu não posso falar depois se ele é ou não é sobrenatural, o que que acontece, né? Porque aí seria um mega spoiler. Estrelado pelo David Oileowo, que já fez grandes filmes, inclusive o Selma, em que ele interpretou o Martin Luther King. O filme foi indicado ao Oscar. Qual a premissa do filme? Ele faz um policial, o Jack, que um dia encontra a família assassinada, né? E no que a polícia acaba atribuindo como se fosse um crime resultante da doença do irmão dele, que era bipolar, então ele teve um surto, matou a família e se matou, tratou como suicídio. Só que, um belo dia, um ou dois dias depois, ele recebe um telefonema da sobrinha dele. Mas ela não morreu? Ele estabelece contato com a sobrinha, que tá falando com ele pro telefone. E aí? Ela tá morta mesmo? É um fantasma que tá falando com ele? Ele tá tendo alucinações? Ele tá louco? É sobre isso que o filme vai se desenvolver. Ficou digno, né? Ele tem os seus bons momentos, né? Principalmente à medida que você vai encontrando a solução pra questão. Quer dizer, a resposta central do que que tá acontecendo, ela é anterior ao final do filme, né? O final do filme é desenvolvendo a solução do crime. Ele tem um toquezinho de originalidade, né? Apesar de usar premissas que foram usadas em outros filmes, que inclusive já foram usadas em filmes de comédia ou de terror cômico, né? Pra fazer o suspense policial. As atuações? Tão legais. A fotografia não tem nada de muito especial, é aquela coisa bem de filme de ação mesmo, do tipo de enquadramento, né? De filme policial, né? Aquelas coisas filmadas na delegacia, os ângulos, né? De baixo pra cima, os policiais, essa coisa toda. Nada absolutamente misterioso e nem nada inovador. Eu acho que ele é um bom filme de entretenimento. Tá afim de ver o filme pra passar o tempo e gostar. Eu acho que Relieve é um bom filme pra isso. E vai ficar com 3 estrelas de 5. E aqui acabamos a cobertura do Conexão Sanas, pelo menos nos vídeos. Ainda teremos posts no Razão de Aspectos sobre os vencedores do festival, né? E alguns comentários. Mas me despeço de vocês, que foram basicamente a minha grande companhia, silenciosa, mas a minha companhia nos últimos 10 dias. Porque estava aqui, sozinho, nas montanhas. Vocês eram as pessoas com quem eu conversava diariamente. E espero que tenham gostado da cobertura. E se gostaram, curtam os vídeos, compartilhem, ajudem a divulgar. Pra vocês, custa pouco e pra gente, ajuda muito. Obrigado e até o Conexão Sanas 2020.